Aí mano, meu gato voltou pra casa E a vacina, e a gente continua sem vacina Eu falei mano, o bicho é assim, o bicho é mó vagabundo Barata boy Yeah, okay Vou botar fogo na house party Vou passar mais rápido no bugário Tá tudo tão lento numa Ferrari Observa ela nos mínimos detalhes Vou botar fogo na house party Vou passar mais rápido no bugário Tá tudo tão lento numa Ferrari Observa ela nos mínimos detalhes Hey lady, fica bem em inglês É o pai que tá no toque, desligou o ex Vem ver na Ui, vem pra que eu sei que vem Hum, fuck it, hate O futuro se aproxima como imaginei E os que somaram comigo, eu conto no dedo Maloqueiro tá vivendo uma vida de rei Com um bem gatilhado, ninguém sente medo Pra falar que foi sorte, agora ficou fácil demais Sugerando um trap hard, querem saber meu segredo A cena virou playground e eu brinquei de fazer hit Aonde eu cheguei com vinte, eles não vão chegar tão cedo Sonhei, trampo e calado, mas não busquei Sente que tava perto, eu acelerei Foi a mais de duzentos que eu te passei Vou tocar fogo na house party Vou passar mais rápido numa Ferrari Tá tudo tão lento numa Ferrari Observa ela nos mínimos detalhes Vou botar fogo na house party Vou passar mais rápido numa Ferrari Tá tudo tão lento numa Ferrari Observa ela nos mínimos detalhes Eu tive fé, eu não fui parasita Me afastei de todos os oportunistas E hoje eu toco mesmo Ferrari na pista E uma casa nova com uma bela vida Tô sempre focado, bem estruturado Sempre consciente, não emocionado Vou de pé na porta com meus aliados Invadi na pare, é para em todo lado Yeah, yeah Acho que a Ferrari combineu bem com o Bugatti e o Jordan Vem um fabelado com dinheiro bem mais do que incomoda Por isso que eu acelero mesmo Se o ex ela sabe a roda Hoje é tudo nosso, então eu vou tocar fogo na house party Passar mais rápido numa Ferrari Tudo tão lento numa Ferrari Descreve ela nos mínimos detalhes Vou tocar fogo na house party Passar mais rápido numa Ferrari Tudo tão lento numa Ferrari Descreve ela nos mínimos detalhes 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 Fica mais rápido numa Ferrari Tudo tão lento numa Ferrari Descreve ela nos mínimos detalhes Descreve ela nos mínimos detalhes Descreve ela nos mínimos detalhes Tô aí na cola aí, Renan? Cheguei aqui na casa do TZ. Vamos! Opa! Opa! Acabei de consertar a porta da garagem que você tinha queijado. Ah, aquela coisa. Tassei uma semana consertando. É isso. Ô, calma aí. Agora que eu vou perceber a roupa do Renan. Renan, por que você tá com um colete balístico? Renan é viciado em COD. É. Certeza. Free Fire, mano. Sai de perto de mim. Sai com esse Free Fire de perto de mim, rapaz. Então, mano. Vou até ficar do outro lado. Fortnite também. Fortnite também é da hora. Meu Deus do céu. Ah, eu acho da hora, mas eu prefiro COD. Prefiro COD Black Ops 4 e COD Warzone. Na minha opinião, o melhor COD foi o Ghost. COD Warzone. Hum, tá ligado. Eu já ouvi falar, mas nunca joguei. Mano, pra mim o melhor foi o Black Ops 2, mano. Na moral, pra mim o melhor, tá ligado? Pra mim e pro Matheus, o melhor foi o 2. Black Ops 2 eu joguei, tá ligado? Eu não cheguei a zerar. Mas eu joguei bastante. Gostei. Mas não achei o melhor, tá ligado? Mas eu gostei. Tô ligado. A gente observa. Então, mano. Só sei que já deu a hora de nós ir pra faculdade, mano. Bora lá. O diretor falou lá no grupo que... Que hoje nós tem um... Para com isso, fila da puta. O que que o diretor falou aí? O diretor falou que ia fazer um... Ia dar um aviso, tá ligado? Pra nós. Oh, na moral. Se eu deitar um vagabundo aqui na porrada... Posso usar, posso usar, Gustavo? Posso usar o canivete aqui? Não, o Renan é fraco. O Renan vai cair com um desse. Posso usar minha pistola aqui? Mano, tu é, cara. Bota esse, cara. Airsoft não adianta, mano. Airsoft não adianta, Renan. Adianta, é só a bolinha. Pá! Bola do meu saco. Você acha mesmo que um Airsoft é mais forte com... Que uma arma de verdade? Uma arma de verdade. Não. Mas uma saca canivete é uma arma de verdade. Você falou não? Você falou não? Não, eu falei não, Iete. Estou pegando meu pão. Bora lá pra faculdade. Bora. Bora no meu poiete. É aleatório. Ah, com certeza, né, mano? Somos aleatórios. Ô, Gustavo. Oi. Mudei a roda do carro. Mano, eu vi mesmo que você tinha... Mudado alguma coisa nesse carro aí, mas não tinha visto. O que que era? Ô, Gustavo. Eu tenho um porvete. Eu sei, mano. Eu vi lá. Eu vi lá. No... Em ontem. Você tinha que ver a corrida que eu quis ali nesse dia. Tô ligado. Então, bora partir lá pra faculdade, então? Bora. Bora. Ai, 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 eu tô chegando aqui já. Estacionar aqui. Ai, ai, ainda bem que o Matheus não tá aqui. Ai, eu consigo estacionar de boa aqui. Posso frear os caras. Sua, Matheus. Sua, Matheus. E aí, mano. Boa porra. E aí, irmão? Peraí, 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 peraí. Que voz que é essa? Ô, ô, ô. Olha quem voltou pra... Ô, mano, amoral, você é bonita, mano. Eu? Sim. Obrigado, Gustavo. Eu também acho que você é bonita. Olha os caras aí. Olha quem é que voltou pra cima. Peraí. John. Fez mais uma... Fez mais uma classe. TZ. Hum. Fala John com M no final. John. Pan. Eu tô escutando a voz do Renan, é isso? É isso. Eu sou o Jair. E aí, Papa? Ah, é que meu toque de celular é a voz do Renan. Ah, tá. Caralho, para de empurrar. Não toma. Ô, Dudu, cadê o diretor? Pode escutar lá o anúncio lá? Pra isso. Ele tá fazendo pronunciamento lá, bora lá. Tá porra, menor. Ah, viu? Como deu... Ele desmaiou? Ele desmaiou do carro, mano. Ele bateu de cabeça. Ah, muita felicidade por me ver. Não, não olha, não, não, não. Não, 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 não. E o PAAA! Olha, o Enxito superi... Eita! Porra da mãe, comenta o problema. Me espera, cara. Não, levantou. Caralho, viado. Que porra, isso é tudo cortado, mano. Caralho, é que ele caiu e deve ter abrido o... Deve ter abrido os pontos da plástica, mano. Ele fez uma cirurgia. Deve ser isso, deve ser isso, deve ser isso, deve ser isso. É plástica sim, mano. Você era brancão quando eu te conheci. Ah, mas quando tu me conheceu, tu me falou muito... Não, não. Aí quando eu te conheci, aí tu fez plástica, fez plástica, fez plástica. Gustavo, você tá ligado que o meu pai e o pai do John é o Michael Jackson, né, mano? Ele tá com o meu... Ah, você não sabia que o nosso pai era um... Não, como é que ele faz? Não, não, não. Espera aí. Espera aí. Respiração total. Décima primeira forma. Isso é elemento água. Ah, tô ligado. Então, ele tá com o mesmo problema do nosso pai, só que é o contrário. Ah, tô ligado. Espera aí, eu acabei de ver um tiro passando ou foi ilusão de ótica? Ilusão. E por que que eu vi o diretor caindo de cima da faculdade? Ilusão, cara. Ah, tá. Mano, calma aí, calma aí, calma aí. Você tá no Bluetooth aí do Renan. Ah, não. Ô, Renan, Renan, tá no Bluetooth? Não. Ô, doido, você já entrou pra aula, já? Já, cara. Beleza, então, nós só vai falar com o diretor, não tá entrando. Caralho, você tem Bluetooth no cu, mano. Não, pô, o fone aqui, ó. Ah, tá. Bora ali falar com o diretor, então. Pra saber o que ele quer. Ih, tá. O que o John fez, mano? Ah, eu vi. Ah, meu fone aqui tá terminado, ó. Ah, tô ligado. Espera aí, tem uma velha fone. Mano, cadê o diretor, mano? Tá vendo? Olha lá, tem uma velha lá no esquive. Cadê esse diretor? Cadê o diretor? Ah, o diretor ali em cima, doido. Bora lá pegar ele. Ô, diretor! Ele tá fazendo as trompeteco. Ô, diretor! Pode subir aí. Não! Fula! Puta que pariu. Não! Caralho, diretor, você tá bem? Ô, diretor, diretor. Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem com o senhor? Aí, diretor, só peguei sua filha, só. Cala a boca, buceta. Toma suspensão. Vai tomar suspensão. Ih, toma! Ih, toma! Toma, toma! Nem começou a estudar aqui ainda, já tá de suspensão. Toma! Calma aí, ô, diretor, diretor. Duas semanas, hein? Ô, diretor, eu que, eu que... Diretor... Ô, calma aí, calma aí. Ô, dizer... O diretor tá parecido comigo, né, mano? Mano, é tua cara, cara. Ah, meu pai, meu pai tá no exército. Ô, diretor, mas qual que é o aviso lá que você queria dar? Interescolares, vai ter um evento interescolares. Não, peraí, não é os jogos interescolares? É, jogos interescolares. Então eu vou... Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mas como é que funciona? Quem jogar melhor ganha, fazer mais pontos? Como é que vai ser? Isso, até o final do ano. Ah, tá, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Ah, tô ligado. Não, diretor, mãe, muito bravo, muito bravo. Ah, então, a gente tava pensando em basquete. Ah, em todos os uniformes eu tô falando lá, mas antes de vocês ir aqui, ó, pra vocês, ó. Tá, diretor, mas o que que cê quer falar aí? Eu posso pegar lá dentro e pegar um uniforme, porque ainda tem um PH lá, né? Ah, o uniforme é do quê? De basquete lá, hein? Ah, tá, tô ligado, tô ligado. Nos treinos e nos... Ai, peraí, você pode entrar nessa aí também? É, nos jogos oficiais lá, né? Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Beleza, então... Peraí, peraí, ó, ó, ó! Pega o dinheiro aqui com o Renan na casa... Aí, calma aí, peguei 300 dólares. Beleza, eu vou dar aula pra ele. Ele é um ótimo aluno, porque ele tá sendo muito bem na nossa... Ô, Gustavo. Ah, conta a intenção, é porque eu acho do ele. O Renan sai bem? É porque eu ajudo ele, rapaz. Você merece. Dá pro Matheus também, tá? Tá bom, então. Tá, o diretor de Dona vai ali, beleza? Ô, Gustavo, Gustavo, Gustavo. Valeu, valeu, valeu. Chega, rapaziada. Diretor, toma pra puxar saco. Ô, Gustavo. É, diretor, toma pra puxar saco. Ahn. TZ, ô, TZ. Você vai ganhar isso daqui pro TZ. TZ, que papo de TZ, assim, que papo de TZ. Recebi, você vai ganhar isso daqui só por você ser bíblico. Ô, diretor, 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 diretor. Peraí, ô, Dio. Calma aí, calma aí, calma aí. Pode pegar minha filha também aí e toma o dinheiro por você ser negro. Ah, caralho. O cara ganhou dinheiro por ser neguinho. Pega, cara. Você toma esse dinheiro aqui por você ser grossompa. Cara, nu. Ah, mais uma semana. Mais uma semana. O papo tá duas semanas agora. Tá, diretor, vai lá, diretor. Vai lá, vai lá, vela, vela. Vai embora, papo. Vai embora, que eu gosto de tensão, papo. Vai embora, papo. Ô, ô, ô. Vai logo lá, ô, diretor. Ô, mas peraí, diretor. Já que eu soubia... É, mano, mas é isso. Oi. Peraí, calma aí. O que que foi o... O papo? Que bagulho aí, mano? Que bagulho? Não pisa, Gustavo. Ah, foi mal, foi mal. Calma aí, papo. Chega aí, chega aí, papo. Ô, Gustavo, me ignorou. Não, calma aí, ô. Calma aí, Tz. Ai, não tô mais. Não tô mais, não tô mais, não tô mais, não. Cheguei, Tz. Peraí, eu tenho que limpar isso aqui. Eu misturei aqui. Puta que eu paro. Ah, não. Calma aí, que eu tô pisando no cacto aqui, mano. Calma aí. Aqui, mano. Eu tô falando do time de basquete? Aham. Tô ligado, pode ser, mano. Então, mas uma coisa. Você quer entrar no time de basquete ou na gangue? Na gangue. No time de basquete. Ah, tá, tô ligado. Ô, Gustavo, Gustavo, vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí, que que o João tá fazendo aí? Oi, oi. Bora falar pra ele que pra entrar ele precisa fazer alguma coisa. Vamos trollar ele. Bora falar, bora, bora falar pra papia. Bora, bora falar pra ele, né? Ele tem que dar uma mamadinha. Ai, Gustavo. Sim, sim, sim. Você? Beleza. Então, ô, ô, ô. Ô, 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 não. Ô, ô, Gustavo, Gustavo, Gustavo. Oi. Mano. Você não vai acreditar quem ouvir você andando na boate dele? Quem? Ele mesmo. Quem? O Papa. O que que cê tava... Mas, o que que cê tava fazendo lá? O que ab quizzes matou? O que que o João tava fazendo lá? O que que ele tava fazendo agora? O que que o João tava fazendo lá? Nossa, eu não sei de nada Vem cá, vem cá, tem um pronunciamento O Gustavo, o Gustavo, cadê a minha? Cadê a minha? Achou o que? Oxe, mas você não é do negócio de basquete? Ô Gustavo, vem cá, vem cá, vem cá Ah, no time de basquete é na gangue Vem cá, Gustavo Beleza, então Pode ser Calma aí, chega aí, ô John Oi, oi Vai poder, vai poder Seguinte John e Papa querem entrar, né? Eu ganhei pro time de basquete, né? Seguinte, só que a gente tem uma regra, tá? Pra você entrar na gangue E no time de basquete, entendeu? Então é o seguinte Então é o seguinte Tem uma regra pra poder entrar Só que como o John é meu irmão Essa regra não pode ser aplicada a ele Entendeu? Nossa senhora Só de camarada Mas é o seguinte Então, como eu tava falando O único jeito de entrar Tirando o John, o John é exceção Mas o único jeito de entrar Peraí, peraí É dando uma mamada em mim, ô Papa Ah, hoje eu apareci em mim Esse é o único jeito Peraí, peraí Eu escutei o Papa falando assim É hoje que eu entro, então é o quê? Ai, eu cheguei no sundo, Papa Mano Nu, toma Ih, caralho, o cara tenta lutar com você aí, Papa Nu Caralho, até o Joe comigo Nu derrubou o cara Ai, caralho Ai, caralho Nu Nu Tessa tá falando ali com você, mano Tu vai vir mesmo, Papa Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Para com isso, para com isso Não, ele achou no chão aqui, ó Ele achou no chão aqui, ó Tava aqui Então, mano, mas bora ele pegar então a roupa de basquete Eu mandei mensagem pro Renan pra ele vir aqui também Ah, o Renan, ele acabou de me mandar mensagem aí Ele falou que depois dele parar de cagar lá ele vai vir Ah, tá Mas, mano, ele tá 40 minutos cagando Eu acho que ele não tá cagando não Acho que ele tá fazendo outras coisas Mas bora lá Ah, tá ligado Bora lá então Mano, mas bora lá vestir então a blusa lá Nu, toma Bora lá então, mano Bora lá Os vestiários ficam pra ali, ó Cheguei Ah, ô, 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 ô Depois cê... cê me passa o número Que aí eu te levo lá pra... Pra cê pegar a jaqueta, beleza? Beleza, beleza Então é isso aí Bora lá então Bora lá Bora lá Vai sair Uh, ya Uh, ya Uh, ya, ya, ya Ya, ya Pilotando esse carro Me pediu pra acelerar Corto eles ou passar Atravesso os adaz Skuh, 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 skuh Waste, 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 waste Win, 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 win Velocity Chame a bi pra tomar vinho Bandida de Louisville Pro meu mundo pode vir Já te dei passagem free Diz que eu tenho dom Kik igual pig pom Lourinha no medredom